uma pérola, Miguel, por favor, me desculpa, nós estávamos conversando, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, eu vou fazer uma pérola bem breve, tá bom? Filipenses, Miguel, tem aí, Miguel? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Miguel voltou... Glória, o pão, até perguntou por ele, eu acho que está na Bíblia viva, finalmente irmãos, Paulo estava dizendo esta frase aos Filipenses, eu quero pegar um gancho, no que eu vou conversar com vocês nesses breves minutos, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. deixe-me conversar com vocês, é uma conversa, toda palavra, reflete uma imagem, toda imagem, reflete um sentimento, e todo sentimento, produz um resultado, eu vou repetir, toda palavra, reflete uma imagem, toda imagem na sua mente, reflete um sentimento, e todo sentimento, produz um resultado, quando você fala, de comida, esta imagem é refletida na tua mente, esta imagem, esta imagem refletida, produz um sentimento, de fome, esta fome, acaba num resultado, quando você fala de miséria, a tua mente reflete isso, esta reflexão na tua mente, produz um sentimento, este sentimento, vai produzir um resultado, eu estava falando agora há pouco pela manhã, com os meus ouvintes, no canal, aquelas histórias que se contam, que um homem, a caminho da sua fazenda, achou uma águia, um filhote de águia caído, levou essa águia para sua casa, jogou ela dentro do galinheiro, a diferença quase que imperceptível, e a águia então, no meio das galinhas, começou a ciscar, igual as galinhas, começou a comer milho, igual as galinhas, começou a andar, atitude de galinha, sendo águia, com atitude de galinha, é assim que algumas pessoas estão vivendo, pronunciam com a boca, que são mais do que vencedores, mas não tem atitudes, de vencedores, e aí, vão passando por esta terra, puramente oprimidos, há uma necessidade, de você pensar, como Deus pensa, porque Ele disse, os meus pensamentos, são mais altos, que os seus pensamentos, e os meus caminhos, muito mais altos, eu quero extrair esta minha fala, porque veja, o que deve ocupar o seu pensamento, não são pensamentos, de derrota, se você pensar, que você não vai conseguir, essa palavra, reflete uma imagem, de fracasso, na tua mente, você não vai conseguir, embora eu acredite, que você, consiga, mas quem é que tira, esse pensamento de você, se é o teu estado de espírito, que governa a tua vida, que governa a minha vida, não é, os meus lindos olhos, cor de ébano, que enlouquece a minha mulher, dia 10, quem governa a minha vida, é o meu estado de espírito, se eu acordei hoje, para baixo, o mundo pode estar em festa, eu estaria em tédio, ora, se eu acordei hoje, acreditando, que eu vou subir, o Empire State, posso não ter, força na perna, eu acredito, a mente, me impere a essas coisas, então, se você pensa, que você é um miserável, serás um miserável, a galinha via, a águia via a galinha ciscando, ela está dentro daquele ambiente, ela ciscava igual, não fazia cocó, porque a águia não faz cocó, mas, fazia totô, amados, tem uma postura, de acordo com isto, você pode, você consegue, você tem que aprender, a estar no governo, das suas emoções, nós lemos, nós lemos, e não aplicamos, ora, eu posso alguma coisa, eu posso todas as coisas, que seja isso, que ocupe o vosso pensamento, se você diz, eu não consigo, eu daqui estou vendo, ele consegue, ela consegue, você diz, eu não consigo, não vai conseguir, ninguém tira, esse pensamento negativo, da sua mente, ninguém, nem Deus, se Deus pudesse pensar por mim, ui que maravilha, mas ele não pensa por mim, eu é que tenho que pensar, como ele, porque os pensamentos dele, são mais altos, eu penso como? Pequeno, ah eu não vou conseguir, fazer a minha casa, não vai conseguir, vai viver, de aluguel, vai trabalhar, não vai juntar dinheiro, a miséria vai bater a tua porta, sabe porquê? Porque a miséria, se instalou na tua mente, virou a tua companheira, constante, é, mas eu só ganho, um salário mínimo, não vai construir, ah eu queria, tanto comprar o meu carro, mas eu não consigo, não vai conseguir, você tem que pensar, como Deus pensa, ter o respeito, você tem que acreditar, em você, você tem que neutralizar, esses pensamentos, destrutivo, porque se eu fosse pensar assim, eu ainda seria, um drogado, um semi-analfabeto, andando pela rua, batendo de porta em porta, a senhora tem aí, umas latinhas, não que isso seja vergonhoso, porque eu fiz isso durante anos, mas eu não era uma galinha, eu queria vencer, eu queria conquistar, não enganando ninguém, não passando por cima de ninguém, mas eu fui a luta, eu batalhei, agora se eu ficar, de braços cruzados, abraçar a miséria, como minha companheira, acreditar, que eu não vou conseguir, que eu não vou fazer, você acha mesmo, que Deus vai descer, e vai fazer por mim? Meu amado, existe algumas coisas, que Deus não fará nunca, é trabalhar no meu lugar, eu vou ficar aí, na minha casa deitado, e vou dizer, é, hoje segunda-feira, oh maravilha, Deus vai agora, pegar a marreta, sexta-feira, treze, vai quebrar aquela parede, eu vou ficar aqui, eu sou abençoado, com todas as sortes, de bênçãos, no final do dia, vem Deus, com a marreta pesada, quebrou o cabo, a mão dele é forte, sai fora, você tem que ter, uma postura, e eu vou lhe dar, algumas dicas, se é que eu posso, a primeira coisa, que você deve fazer, é descobrir, quem você é, você sabe, quem você é, eu sei quem eu sou, eu sou alguém, que dependo do pai, que se eu sair, do seu temor, eu vou experimentar, as ciladas nocivas, da minha natureza carnal, e o fracasso, será evidente, a minha, minha família, e a todos, eu sei quem eu sou, eu sou um homem, que depende do pai, em segundo lugar, você deve procurar, saber, aonde você quer chegar, o que você tem feito, como projeto de vida, aonde você quer chegar, daqui a dez anos, o que você tem feito, dentro desse time, para projetar, uma velhice, uma vida lá na frente, um cuidado com seus filhos, uma melhoria na sua casa, o que é que você tem feito? em terceiro lugar, cuidado com o que você fala, muito cuidado, muito cuidado, com quem você abre, os seus sonhos, muito cuidado, com quem você fala, com os seus amigos, e aqui eu abro um parente, ouça o que eu vou dizer aos senhores, não existe ninguém melhor, para ser o seu inimigo, do que alguém que foi seu amigo, eu vou repetir, não existe ninguém melhor, para ser o seu inimigo, do que alguém, que era, ou que disse que foi, o teu amigo, será o seu maior obstáculo, como conhece tudo, da sua vida, como você abriu, a sua vida, abriu a sua casa, com todos os segredos, ele vai virar, o seu inimigo, e vai expor tudo isso, para atacar você, e se unir a outros, para ver você, na lona, muito cuidado, com quem, o que você fala, e dentro disso, você, não confie, absolutamente, em ninguém, e ouça, nem em você mesmo, tem muita gente, uma autoconfiança, o abençoado, me diz, se eu tenho a mente de Cristo, eu posso ver um sexo pornô, que aquilo ali, nem, mexe comigo, é autoconfiança, irmão, eu não confio, em ninguém, deposito esperança, de um bom relacionamento, mas se você confia, no homem, ele irá, te decepcionar, e repito, ninguém melhor, do que o seu amigo, do que, não existe ninguém melhor, para ser o seu inimigo, alguém que já foi teu inimigo, amigo, sabe tudo de mim, então, isso aqui, deve fazer parte da minha mente, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe, o vosso pensamento, eu não sei, o que você pensa, ao seu próprio respeito, mas eu sei, e aprendi, com algumas histórias bíblicas, que aquilo que eu penso, é exatamente isso, que eu vou atrair, ora, os fatos, se comprovam, de algumas experiências, que vocês já passaram, quantas vezes, você pensou assim, eu acho que ela falou isso, e começou a olhar, a pessoa estranha, não perguntou, não sentou, não tirou dúvidas, você tirou, a sua própria conclusão, não dormiu, não comeu, se sentiu mal, e quase que isso, gera uma inimizade, dias depois, sentaram e conversaram, caramba, eu pensei que era por isso, você sabe, o que que Davi disse, no meio de perseguição, no meio de guerras, Davi disse o seguinte, bondade, e facada, e espada, e mó, não, Saul perseguindo, guerras, aquela situação toda, ele disse, bondade, e misericórdia, me seguirão, todos os dias, da minha vida, estas palavras, refletiram uma imagem, esta imagem, refletiu, num sentimento, esse sentimento, resultou, trouxe um, resultado, eu, 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 penso, que eu, sou, um, homem, próspero, eu, penso, que a minha família, é bendita, eu, penso, aos 56 anos, que eu, sou, um, homem, com a saúde, em dia, com as células, com o bombeamento, do coração, eu, penso, este pensamento, reflete uma imagem, de um homem, saudável, quando vem, alguma coisa, que é nociva, a minha saúde, excesso de pão, excesso de trigo, excesso de álcool, excesso de alguma coisa, esta imagem, refletida, por conta, dessas palavras, diz, não, eu, sou um homem, saudável, não, não posso, comer dois pães, porque, as palavras, que produzem, entram, na minha mente, como um reflexo mental, gera esse sentimento, que, expulsa, aquilo que é nocivo, para a minha vida, como isso, expulsa, isso gera, isso traz, um resultado, aos cinquenta e seis anos, eu me sinto um jovem, pronto para amar a minha esposa, até os noventa, que ela diga amém, você está entendendo? Você tem que ter uma alta imagem positiva, sobre você, é você que tem que pensar, que você pode, não sou eu, não é Deus, foi Paulo que disse, não foi Deus que veio do céu, e disse, Paulo, você pode todas as coisas em mim, foi Paulo que disse, eu posso, todas as coisas, uma coisa é o que Deus fala, outra coisa é o que o homem produz, com as suas palavras, gerando uma imagem positiva, sobre si mesmo, ou se eu digo, eu não posso, eu não consigo, ora, nós estamos aqui já, uma determinada, mês do ano, daqui a pouco é o fim do ano, de novo, e você, trouxe o que? Reclamações, desestimulado, querendo desistir, ah, não vai dar certo, não vou desistir, eu não consigo juntar dinheiro, eu não sei disso, deixa eu abrir um parêntese rápido, cada hora, já vou Miguel, não começa não, que eu vou estar com o microfone daqui em você, eu sou mirolho, meu amado, eu sei que as coisas estão caras, eu sei que o preço do óleo, está quase 10 reais, os pastores não tem, não ungido mais com óleo sódio, estão ungindo com cuspe, está saindo mais barato, eu sei, mas se a gente também chegar no mercado e ficar falando, está tudo caro, está tudo caro, está tudo caro, está tudo caro, gente, você vai ver, tudo caro, não vai comprar nada, a cenoura aumentou, a cenoura aumentou, aí, cenoura a 11 reais, gente, não compra um quilo, compra meio quilo, compra 200 gramas de cenoura, finge que está escolhendo assim, quebra um pedacinho, olha para um lado, olha para o outro, e leva aquele pedacinho, não, botar no bolso, vai morrer, meu amado, bondade e misericórdia, me seguirão, agora, se eu reclamo, que tudo está caro, eu atraio essas coisas, mudanças, ora, e não existe nada pior, do que você estar perto, de uma pessoa negativa, está, o cara reclama de tudo, fala de tudo, tudo está ruim, tudo está mal, e que não sei o quê, e que não sei o quê, e que papapá, e que ppp, eu não fico perto, está gravando ainda? Faltou o conselho número 4, ignore o idiota, da sua vida, meu irmão, pessoas idiotas, só atrapalham, quem quer vencer na vida, mas, olha, é muito idiotice, e nós não temos tempo, a perder com isso, o idiota, o idiota, é o idiota, cara, o cara não pensa, como você é um idiota, ah, você acredita mesmo, que você ganhando um salário mínimo, você vai construir a sua casa, eu acredito cara, eu acredito, eu vou me programar, eu vou diminuir, eu vou fazer isso, eu vou investir, eu vou trabalhar, eu vou vender um salgado, eu vou fazer isso, eu acredito, eu acredito em mim, eu acredito na minha dependência no pai, mas o idiota diz, é ruim, já viu o cimento quanto está? aí você é mesmo, não é cara? pô, cimento está caro, você já viu quanto que está o tijolo? eu não vou te emprestar, o meu cartão dá, não é, vocês já passaram por isso? cara, é pessoa idiota cara, não pensa igual a você meu amado, ó, a paz do Senhor, dá logo a paz do Senhor logo, não é, porque é coisa de varão valoroso, é o que dá a paz do Senhor, é briga, não é meu irmão? Tenho uma imagem positiva sobre você, ninguém pode te levar ao fracasso, a não ser você mesmo, ninguém te levará ao sucesso de prosperidade, a não ser você mesmo, ninguém pode me quebrar, sou eu, que me entrego, que me entrego, as essas energias, de fracasso, e que me entrego a isto, seja isso, que ocupe, a vossa mente, você pode, você consegue, você é o maestro, das suas emoções, você tem que estar, no governo, da sua vida, mude a sua mente, e governe, a sua vida, ou será, governada, pelas emoções negativas, que se instalam, na sua mente, te fazendo acreditar, que você não irá conseguir, você pode, você consegue, você, no controle, das suas emoções, assim é? É!